Oi pessoal, tudo bem? Hoje é melhor ainda que meu time ganhou, 2 a 0 ontem o Inter foi para Libertadores. Bom, o time, o vídeo de hoje é 50 perguntas cujas respostas vai ser uma palavra só. Eu vi essa tag em vários canais e achei bem legal, só que eu modifiquei algumas perguntas e coloquei 50. O objetivo é uma palavra só responder, ok? Vamos lá? Aqui, ó. Vamos ver se dá para ver, 50 perguntas. Como eu não tenho ninguém para perguntar para mim, então vou perguntando e respondendo ao mesmo tempo. 1. Amor, família. 2. Paixão, animais. 3. Alegria, vitória internacional. Aqui, ó, já. 4. Tristeza, morte. 5. Paz, meditação. 6. País, Brasil. 7. Cidade, Rio de Janeiro. 8. Lugar. Lugar, gente. Olha aqui, ó. Magic Kindle. Dá um olá pro pessoal lá. Dá um olá pro pessoal lá. Dá um olá pro pessoal. Dá pra ver daí? Ui, não vai cair. Então, lugar, oitavo. Magic Kindle. Nono, nome, Raquel. Se fosse nome masculino, Paulo. Meu marido. Décimo, animal. Cachorro. Décimo primeiro, transporte. Hum, avião. Voar, voar. Vem lá conhecer mais coisas. Transporte, avião. Carro. Carro, pagelo. É de paredes agora. É o carro dos meus sonhos. Décimo terceiro, música. Hum, imagem. Vou colocar a legenda ali, pra quem não sabe que eu esqueço. Décimo quarto, filme. 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 E.T. E.T. Décimo quinto, livro. Uma palavra só. Nárnia. Décima sexta, revista. Seleções. Décimo sétimo, TV. 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 Bones. Décimo oitavo, seriado. Alf. Décimo nono, ator. Ritman. Vou colocar a legenda aqui, é uma palavra só. Vigésima, atriz. Juli. Vigésima primeira, escritor. Vou colocar a escritora. Roling. Vigésima segunda, cantor. Cantor. Fagner. Vigésima terceira, conjunto. Conjunto musical, né? Aba. Vigésimo quarto, gênio. Gênio, é... Vigésimo quinto, desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Uma palavra só. Deixa eu ver... Vou explicar pau, é duas. Desenho animado. Uma palavra só. Vigésima sexta, personagem. Personagem... Snape. Vigésima sétima, fruta. Abacaxi. Vigésima oitava, cardápio. Lasanha. Vigésima nona, bebida. Coca. Trigésima, sobremesa. Sorvete. Trigésima primeiro, objeto. Óculos. Trigésima segunda, arte. Arte. Artesanato. Arte. Arte. Trigésima terceira, internet. Youtube Trigésima quarta Canal Raquel Trigésima quinta Ficção Asimov Trigésima sexta Hábito Ler Trigésima sétima Cor Vermelho Trigésima oitava Time Colorado Colorado Tem nada colorado aqui? Acho que eu tenho Trigésima Perfume Chanel Quadragésima Flor rosa Quadragésima primeira Mês Outubro Quadragésima segunda Estação Primavera Quadragésima terceira Lembrança Infância Quadragésima quarto Sonho Aposentar Aposentadoria Quadragésima quinta Feriado Excelente 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 Quadragésima sexta Lazer Praia Quadragésima sétima Entretenimento Vídeos Quadragésima oitava Comemoração Réveillon Quadragésima 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 nona Festa Aníver E Quadragésima Quadragésima Deixar uma mensagem Com uma palavra só Persistência Gente Persistência Seja persistente Ok Se vocês gostaram do vídeo Dá um joinha E quem não se inscreveu Se inscreveu no meu canal Tem mais vídeos legais por aí Aguardem A minha cachorrinha Tá chegando A xerri vai vir Logo no início do mês que vem E vamos fazer vários vídeos Ok Trigésima oitava então Time Time Ha ha Inter Vamos colocar Hoje de manhã não coloquei Porque tava chovendo A gente tem que colocar a capa Agora é a hora do almoço Ó Aqui já Responde Time Ico Gente Obrigada por assistir E até o próximo vídeo Se gostaram Dá um joinha aí Quem não se inscreveu Se inscreveu no meu canal Beijo Tchau 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 Tchau, tchau.